Olá meninas, sou eu Patrícia Oliveira e estou aqui de volta no meu canal e vim mostrar para vocês hoje o nosso catálogo da Hiroshima 45 anos da campanha 9 e 10 de 2022, moda para todos os estilos. Como vocês podem ver, retornando aqui, essa é a nossa capa, tá? Com essa estampa maravilhosa. Vou mostrar para vocês bem detalhado, vamos lá então? Para você que não é inscrito no meu canal e gosta desse tipo de conteúdo, pessoal, é uma boa hora para você fazer sua inscrição aqui no canal, você dá um like, compartilha esse vídeo, assistir esse vídeo até o final. Essa estampa está maravilhosa. Estampa Liberte. Estampa em xadrez. Meninas, olha só, estampa em poá. Estampa margarida. Estampa em xadrez. Estampa em xadrez. Esse aqui na malha crepe também, margarida na malha crepe. Esse aqui em gersa cetinado, a estampa floral. Olha esse modelo desse vestido, muito lindo. Não vou tomar muito tempo. Moda jeans. Olha como que vem bem detalhado. O que que é plus, né? Várias modelos, novidades. Isso aqui para nós é tudo novidade. A Hiroshima está de parabéns com essa nova campanha, viu gente? Olha só isso daqui. Vou passando para vocês. Não vou fazer muitos comentários. comentários para que o vídeo não fica muito extenso. Saia jeans. Tem essa calça aqui, que ela é uma calça tipo lipo, né? Que eles falam. Que dá uma apertadinha na barriga. Olha que linda. Meninas, eu sou encantada com esse bode aqui, ó. Encantada. Ainda não pedi ele, mas eu acredito que essa campanha vai dar para eu pedir. Malha jeans. Malha jeans. Eu não conheço ainda, mas eu acabei de ver um vídeo do canal da Cláudia Fontenelle, que ela fez um pedido na parceria dessa malha jeans. Eu a amei. Então, eu acredito que essa, como a Flor de Lis fala, essa salopete aqui, ela leu aqui, salopete e malha jeans, né? Flor de Lis estava falando. Essa aqui, com certeza, eu devo pedir ela para mim. Meninas, vocês devem achar que eu estou um pouco sumida do canal. Sim. Tirei umas férias, né? Fiquei um tempo ausente. Recentemente, eu tive a notícia que eu vou ser vovó. Então, eu fiquei muito empolgada com isso. Então, eu fui tirar esse momento para poder curtir, gente, fazer chá revelação. Então, eu vou ser avó de um menino. Estou muito feliz nessa nova fase da minha vida. Então, tirei umas férias, viajei para o interior de Goiás, né? Fui visitar a família. Meninas, retornando aqui o vídeo aqui, porque sabe como que é fazer vídeo caseiro? É isso daí, né? Então, olha só para vocês aqui. Tem novidade aqui, vestido em crepe, né? Esse crepe aqui não é aquela malha crepe, é vestido em crepe, tá, gente? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode fazer perguntas, que a gente está aqui disponível para poder responder. Eu acredito também que eu vou postar alguma coisa desse catálogo no meu Instagram. Olha que lindo. Gente, essa Jaguar Light, Jaguar Light, é perfeita, né? Risca de giz ainda. Malha crepe. Aqui vocês não reparam, não. De repente, eu tenho que dar uma pausa, porque... Cachorro, né? Já viu, né, gente? Recebendo e-mail do Katakiroshima aqui, vocês viram, né? É assim mesmo. Olha que lindo essa estampa. Modernas. Olha, mas é lindo esse aqui. Perfeito. Que modelo diferente, ó. Meninas, eu sei que tem vários canais das minhas amigas que já tem o catálogo, demonstração do catálogo. Mas tem algumas inscritas no meu canal, pessoas que pedem para que eu faça esse vídeo. Estou fazendo com muito carinho para vocês. E eu estou fazendo pelo aplicativo, tá? Por quê? Porque a minha revista ainda não chegou. Ela deve chegar na próxima semana agora, numa caixa que está chegando para mim. Vou também fazer essa abertura de caixa para vocês, tá bom? Olha, tem muita novidade nesse catálogo. Esse vestido longo aqui, super recomendo, meninas. Eu pedi esse vestido, eu não me arrependo. Perfeito. Lindo, né? Olha. Essa campanha que eu estou mostrando aqui para vocês, que resolveu não carregar a página, Essa campanha entra agora, a partir do dia 10, a gente já pode começar a fazer pedido. Acho que eu passei duas, né? Pia Brasil, camisetas. Com certeza o Lucas vai querer uma dessa. Lindo essa aqui, ó. Eu queria ter pedido ela, provavelmente eu devo pedir nessa campanha. Agora, eu pedi a camiseta do Lucas, mas eu devo pedir essa aqui. Essa estampa militar. Amei. Esse macacão em poá também, macaquinho, né? Em poá. E esse vestido em malha ribana. Muito lindos. Aqui novidade é somente esse aqui, essa blusa com essa calça. Esse vestidinho também é, ó. Ai, olha que perfeita. Essa estampa de poá tá muito linda, ó. Mal da primavera. Gente, essa estampa de margarida. Está perfeita. Olha que banal. Olha. Olha que perfeito. Esse pretinho, né? Novidade também. Parabéns, Hiroshin, pelos 45 anos. Eu tô vendo que tem bastante promoção aqui pra nós. Bastante novidade. Cada vez mais evoluindo, né? Trazendo novidades pra nós. Olha que lindo esse vestidinho aqui. Curti, mas ele é muito lindo com essa renda em cima. Ai, gente. Moda Fabiana Carla. O que dizer da moda Fabiana Carla, né? Todo mundo sabe que a maioria dos meus vestidos que eu peço é tudo da Fabiana Carla. Gente, não resisto. Como essa mulher é linda, gente. Ela tem uma beleza fora do comum. Esse aqui, cor preta e acho que é uma ameixa. Esse daqui eu tenho ele no longo. Esse também com esse sobretudo aqui, eu tenho ele, mas é outra... Esse detalhe aqui da borda dele, né? É outra que eu tenho. É outra estampada do ano passado. Olha aí esse vestido, gente. Tá parecendo uma princesa. Jersey setinada. Esse aqui, esse aqui é lã. Esse Jersey setinada que é novidade. Esse aqui é um malha ribana aqui da Fabiana Carla que eu não tinha visto. Essas túnicas é excelente, viu, gente? Pra quem não gosta de... Eu gosto de usar minhas calças leg e eu gosto de usar esse tipo de túnica aqui, ó. Pra poder... Fica mais à vontade. Esse preto aqui... Eu vi agora uma abertura de caixa da Rosa. Rosa com você. Eu achei ele muito lindo. Esse vestido aqui, com certeza, eu vou pedir ele. Olha esse longo, que diferente. Aqui tem esse aqui na ilanca. Esse aqui com Jersey Comfort tá... Durando aqui no canal, na revista, né? No catálogo. Por quê? Porque ele é maravilhoso. Eu tenho ele, gente. Se alguém precisar de alguma dica sobre esse vestidinho aqui, ó. Esse riscadinho aqui. Eu... Eu tenho ele. Aline Barros. Vamos ver a moda da Aline Barros agora, gente. Malha crepe, malha jeans, ó. Gente, que vestido lindo esse vermelhinho, ó. Esse aqui também é muito bonito, mas esse vermelhinho... A cara da Vilma. Que lindo. Amei também. Que lindo esse vestido também. Ele é vestido, hein? Gente, ele é muito bonito. Vou até dar um close aqui, ó. Não acredito que esse vestido é ilanca tão bonito assim. Tá vendo, gente? Ilanca também. Olha esse. Jersey Comfort. Arrasou esse aqui, ó. Também. Olha. Arrasou a Nelly Barros. Esse lindo do Jersey Comfort aqui, ó. Ela é maravilhosa, né? Perfeito. Gente, não falei. Espera aí. Moda vestidos. Então, vamos lá. Aqui tem bastante novidade. Vamos ficar atentos a esse aqui. Prometo ser bem breve. Não vou demorar muito. Bastante novidade, como vocês podem estar vendo aí, ó. Ah, essa estampa de margarida é perfeita. Eu não gosto muito de elástico na cintura. Não vou mentir pra vocês. Quando o vestido é reto, eu gosto dele reto. Ele tem um elástico na cintura, eu já não gosto muito. E quando faz ele no godê, eu coloco o elástico também, eu também não gosto. Mas isso é questão de gosto, né, menina? Hoje eu ouvi a Cláudia Fontenelle falando que ela gosta. Então, é questão de gosto mesmo. Então, vamos lá. Xadrez. Que lindo esse gelango, ó. Diferenciado. Ah, este malha ribana aqui, gente. Corpitanga. Eu não acredito que isso aqui é corpitanga. Eu achava que era um laranjado, mas tudo bem. Corpitanga. Lindo. Amei. Eu pedi dois, viu, pessoal? Assiste a nova abertura de caixa que eu devo estar postando na próxima semana agora. Que vocês vão ver as novidades que estão chegando para mim aí. Aqui não tem novidade. Aqui esses dois aqui, nova. Esse justo novo é lindo, lindo, lindo. Duas novidades. Essa estampa de folhas também é bonita. É bonita, colorida. Perfeito. Os três são novidades, ó. Que lindo esse vestido, gente do céu. Como eu amo esse babado. A manga dele, ele é perfeito, perfeito. Gente, eu fico em silêncio, que eu tô apreciando, tá? Fiquem à vontade pra poder assistir. Prometo pra vocês que eu não vou ser muito demorada com esse vídeo. O próximo vídeo, o próximo vídeo que eu vou gravar é a próxima semana, eu acredito que até no final de semana. Eu não recebi nenhum e-mail ainda falando onde que tá o rastreamento, né? Da minha caixa que deve estar chegando. Eu acredito que hoje eu devo fazer um outro pedido. Eu não sei, tá dependendo da minha irmã. Talvez a gente deixe pra fazer na próxima semana do catálogo novo já. Mas, enfim... Olha aí esse pepum, gente. Perfeito. Moda blusas. Vi uma abertura de caixa com essa cacharréu aqui, ó. Na malha ribana. A menina super elogiou, viu, gente? Então, se a... Nossas youtubers, se elas recomendam, pode confiar. Lindas, ó. Também. Gente, que perfeito. Moda blusas. Eu vou dar um close. Porque é minha cara esse vestidinho, gente. Pra quem não me conhece, é o estilo de roupa que eu gosto. Amei esse vestidinho. Este daqui eu adoraria ele. Pra mim, o modelo dele é lindo. Mas essa manga eu acho que eu já não... Eu não vou usar. Não sei. Ele é malha crepe, né? Lindo. Gostei muito dele. Esse estampado também. Nossa, todos os dois estão lindos. Provavelmente, que faz mais o meu estilo. Seria... Ah, esse mais longo. Gostei desse babado. Vamos ver. A rosa fez a abertura de caixa com esse verde aqui. Eu acabei de ver também. Linhas, voltei com tudo. Pra assistir minhas amigas. Olha este também. Este também, folhas com malha crepe, ó. Gostei dessa estampa demais. E esse é malha jeans também. Super recomendo, viu, gente? Cláudia Fontenelle acabou de abrir um... Acabei de ver, aliás, né? Um vídeo da Cláudia Fontenelle. Agora eu super recomendo. Aqui novo. Que lindo, hein? Olha que lindo o macacão. Que lindo esse vestido. Meu Deus. Olha a crepe, ó. É. Provavelmente... Lindo. Gostei desse também. Olha que lindo. Olha este. Margarida já quero, né? Manga perfeita. Cor linda. Maravilhoso. Nossa. Maravilhoso esse vestido. Maravilhoso. Lindos. Calma, gente. Tá bom. Olha este, porra. Caramba. Ai, ai. Gente, vou dar um close. Olha a manga desse vestido. Caramba. Parabéns, Hiroshima. Agora vamos nos acessórios. Ó. Pulseiras. Oferta. Super oferta, ó. Gostei dessa aqui. Essa pulseira de... Eu amo pérola, meninas. Adoro. Bastante novidão. Já tá vendo, né, gente? Bastante ofertas, né? Isso é dentro do catálogo Hiroshima. Ainda nós temos a Larque, né? Que era a Larque em céu. Nós temos a Larque também, que tem bastante novidade. Olha que lindo esse brinquinho colorido com esse anel. Também gostei, ó. Infantil. Quero comprar as pulseirinhas pras minhas bebezinhas. Saias. Calças. Bermudas. Saia pra ginástica. Saia embutida, né? Saia, calça. As lingeries. Modo infantil, né? Infanto-juvenil. Que é das mocinhas, né? Muita coisa linda. Olha esse vestido de borboleta, gente. Viu, Moriveira? Dá uma olhada nesse vestido de borboleta aí. Pra depois você ver que coisa mais linda. Olha a da Margarida. Tem esse do gatinho preto. Esse macacãozinho aqui também é lindo, ó. Que lindo esse vestido de crepe. Meninas, eu vou ter um neto. Ainda bem. Porque se fosse uma neta, eu tinha que trabalhar em três, quatro serviços. Eu amo menina assim, arrumadinha. Agora, menino, olha aqui pra vocês verem. Qualquer conjuntinho que você coloca com um tenizinho, um cabelinho pastidinho do lado. Um gelzinho assim no tupetinho. Tá lindo. Mas menina, a gente tem que periquitar mesmo. Olha isso, ó. Isso aqui, gente. Gente, deixa eu dar um close nisso aqui. Olha que coisa linda. Não, nem fala nada disso aqui, né? Suplex, ó. Gostei. Gente, esses body. Ah, não. Não vou resistir, senão. Que lindas. Olha isso daqui. Danica vai arrasar com aquela princesa dela. Esse vestidinho de bicicletinha aqui. E agora as utilidades, meninas. Vamos passar bem rápido aqui as utilidades, porque eu não posso nem olhar isso daqui. Eu não tenho nem lugar pra guardar. Mas pra quem tá precisando, olha só. Tem várias coisas. Os alumínio. Pipoqueira, olha. Cuscozeira. Pera. Volta. Amei. Queria muito essas vasilhinhas aqui. Ó. Pediu o joguinho. Gente, quem gosta de vasilha é mais do que eu. Não tem. Meninas, eu tô bem relaxada aqui. Fazendo esse vídeo pra vocês aqui. Às vezes vocês tão vendo que eu tô falando baixo. Mas é porque... Pra não fazer barulho. Porque tem uma cachorrinha do meu irmão que tá aqui na minha área aqui de serviço. Até em recuperação tem dois anos. Acho que ela vai ficar morando aqui de vez. Se ela escuta a minha voz, ela começa a latir. Porque aí ela não entende que eu vou dar pão pra ela, né? Mas é isso aí, meninas. Meninas, pra quem assistiu esse vídeo até aqui, eu quero deixar um forte abraço pra todas vocês. Agradecer imensamente pela paciência. Muito tempo que eu não posto vídeo aqui. Mas é porque eu estava... Tirei umas férias, né? Férias de tudo, 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 tudo. Tô muito bem. Tô descansada. Ainda eu acredito que esse mês de outubro, setembro, outubro, eu acredito que mês de novembro ainda vou fazer uma viagem pra Santos. Vou com a minha irmã. E eu quero fazer... A gente vai levar bastante vídeo pra gente fazer uns vídeos bem legais lá. Pra postar no Instagram. Postar nos meus canais. Enfim. Eu devo mostrar pra vocês depois a minha abertura de caixa que está chegando. Quero parabenizar a Eroxema pelos 45 anos. Pela parceria. Por esse carinho. Imensamente. Pela forma que Eroxema trata nós, né? Que estamos aqui diretamente trabalhando com eles. Tem bastante novidade nesse catálogo. Espero que vocês assistam. Pra quem quer ver mais detalhado. Baixa o... Você pode baixar em forma de PDF. Você pode ir lá no Play Store também. Está lá o... O aplicativo da Eroxema. A gente desconsidera, tá? Então, meninas... Tem várias formas de vocês terem acesso a esse catálogo. Se você quer ser uma revendedora, entra lá também. Faz a sua inscrição. Vale muito a pena vocês estarem adquirindo os catálogos. Mostrando juntar a família, comprar as amigas. Pra quem tem... Às vezes trabalha em uma empresa grande. Então, é uma forma da gente ter uma renda extra. E uma forma também da gente poder distrair e comprar coisas que a gente gosta. Quero deixar um abraço pra todas vocês. O meu agradecimento, tá? Se inscreva no canal. Dê o like. Um beijo pra todas as minhas amigas youtubers. E um abraço pra Hiroshima. E parabéns pelo... 45 anos. Tchau. Tchau.